Ouvida, meu amor por você, ele é igual a obra de governo e não acaba a boca Recai assim o que faz Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Então eu lanço assim, sem graça Mesmo que você se case sem se gostar Mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses, um homem com o outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde o caiazinho deve estar Eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Te esperando Te esperando Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que você se case sem se gostar Mesmo que você se case sem se amar E depois de seis meses, um homem com o outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando nem que já esteja velhinha Gaga Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar de chamada, sair namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando